Tão chegando, é isso? Vai subir aí, negão! Agora vai! Todo mundo chegando pro perrengue. Ah, mas essa tá com a máscara nova, hein, velho? É, a tia meia, a tia fez uma máscara nova. Comprou etiqueta nova. Dá um play! Aí, galera, que falou que eu sou pau-mandado aí, que a mulher não deixou eu sair pra pescar fora sozinho, ó. Aí, aonde eu tô aqui, galera, aí, ó. Chupa essa aí, ó. Uhul! Como que acontece aqui? Ô, amor, eu tô gravando aqui, senhor. Não vai não! Ele não vai não! Não é, mulher! Ele não vai não! Cadê o Tiago? Falou que eu sou pau-mandado aí, que a mulher não deixou eu sair pra pescar fora sozinho, ó. Aí, aonde eu tô aqui, galera, aí, ó. Chupa essa aí, ó. Eu não coloco isso aqui. Ô, amor, eu tô gravando aqui, senhor. Não é esposa! Cadê o Tiago? Não tô mais desativada, a mãe tá estourada. Tá de brincadeira, hein? Tá parecendo o Tiago aqui, ó. É uma pô de sair pra pescar, Tiago, é isso? O Tiago é a mulher dele e leva ele pra jogar bola lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.